Não se faça desesentendida Eu te ligo, você não me atende No mensagem você não me liga Faço uma proposta indecente Vamos sair pra conversar Se o assunto falta a gente se beija A gente se beija Se eu beijo a copa, eu sou o Neymar Eu caio sempre que igualar Uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra encontrar O particular, fumar e trançar a noite inteira Pensar a gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Se eu sinto que eu tô na sua Quero você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar a gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua Quero você nua na sua cama A gente vai se envolver Vamos sair pra conversar Se o assunto falta a gente se beija A gente se beija Se eu beijo a copa, eu sou o Neymar Eu caio sempre que igualar Uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra encontrar O particular, fumar e trançar a noite inteira Pensar a gente sem roupa E a sua boca na minha boca Pensar a gente sem roupa E os olhos revirando de prazer Se eu sinto que eu tô na sua Quero você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar a gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Se eu sinto que eu tô na sua Quero você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar a gente sem roupa E a sua boca E os olhos revirando de prazer Se eu sinto que eu tô na sua Quero você nua na sua cama A gente vai se envolver É por isso que eu te Só sofri de amor que não tem dinheiro pra beber Eu me desci falando de amor Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Ele mandou escolher o paredão Eu tô chegando Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra adorar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Você vai beber Vai ligar Vai ligar Eu tô cheio 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 Atualizo o paredão Companheiro Vem com Gabriel Fidelis A sua amiga veio me falar Logo depois que você for desabafar Sobre nós dois Eu passo a tempo dele a fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, por minha peruada E na dele me cobertou É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Seu corpo quente Trazimos que produzir Eu passo a tempo dele a fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, por minha peruada E na dele me cobertou É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você deita comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Seu corpo quente Seu corpo quente Seu corpo quente Vem com o bebê Tocou a marcha de núpcias Igreja, igreja, igreja Abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levanta E sua mãe só chora Bernadinho e Ana Trazendo as alianças Só de olhar tão nervoso E pressão de suído por hoje Sintomas de quem ama, mas seja errado O matrimônio que era pra ser meu, eu tô de convidado Esse casamento só tem um dever Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito esse casamento com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado E agora vou ter que sofrer calado Eles disparam sempre ou pra sempre largados Mercado Madruga, bora minha parceira Andressa, meu parceiro Henrique FJ Veículos, é nóis, velho Mas seja errado O matrimônio que era pra ser meu, eu tô de convidado Esse casamento só tem um dever Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado E agora vou ter que sofrer calado Eles disparam sempre ou pra ser meu, eu tô de convidado Esse casamento com o noivo errado Era pra ser meu, eu tô de convidado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Ele dispara sempre ou pra sempre largados Ele dispara sempre ou pra sempre largados Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero ser Coordenado E no lugar da salte Mas usar aliança Com seu nome e gravar Quero ser Coordenado Sem direito Apagar a fiança Promete amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tão preso deixei eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das são gemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito a pagar fiança Promete amar e morrer do seu lado Quero ser coordenado E no lugar das são gemas usar aliança com seu nome gravado Sucesso, Gabriel Fidelis! A gente terminou já faz algum tempo Foi você quem quebrou o nosso juramento Você não tinha motivos para terminar Eu não entendi a sua decisão Eu tenho certeza você vai voltar Arrependida pedindo perdão Se quer me ver sofrer tá iludida Eu tô aqui curtindo a minha vida Beijando e bebendo Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma bebê, toma bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma bebê, toma Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma bebê, toma bebê Você não tinha motivos para terminar Eu não entendi a sua decisão Eu tenho certeza você vai voltar Arrependida pedindo perdão Se quer me ver sofrer tá iludida Eu tô aqui curtindo a minha vida Beijando e bebendo Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma bebê, toma bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma bebê, toma Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma bebê, toma bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma bebê Achou que ele ia desbloquear Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Que ele ia desbloquear Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma bebê Repertório novo Gabriel Fidelis Atualiza o paredão Companheiro A forma fria que você respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua era outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar O bebê se te quer de novo Eu passei o Rony era em divulgações Cala essa bar Que bola minha doutora E de todas as bocas A sua era outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar O bebê se te quer de novo Oh meu parceiro Bugido Cavaco Marcelo Doctore Estoura nóis Você podia ter caprichado Menos num beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz O que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se eu ter deitado No colo da loura Eu lembro da morena Bora meu parceiro Valdonca Meu parceiro Vitor Império do chão O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz Me diz O que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se eu ter deitado No colo da loura Eu lembro da morena Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração Bisou, bisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Mas eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda se chamou Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda se chamou Se for amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Isso é emagrecimento Reinos inibidos Bora minha parceira Elisange Ela estoura nós Levanta cedo Pela puta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho ceia pra correr Em todos cantos A humildade A disciplina Do sermão Que vó me deu Eu tenho ceia E o cavalo Já tá pronto Em cima das celamões Eu mereço meu trofé Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá Com pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em braço a me esperar Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá Com pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em braço a me esperar Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em braço a me esperar Aô, minha vaqueira Vem que vai descer Me apresentar um toço Cabara do Brasil, bebê É por isso que eu digo É, eu tô ligado na sua intenção Pois é, você só me quer quando não tem outra opção Será que estou pirando em querer insistir Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Tá me fazendo de bombeiro de novo Você só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Você só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Chega pra apagar seu fogo Chega pra apagar meu parceiro Como meu parceiro Cabo é ver Pirando em querer insistir De ter você, amor, todinha só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Tá me fazendo de bombeiro de novo Você só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Você só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Eu só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Olha meu parceiro WF, tamo junto bebê Olha meu parceiro Gabriel Fidelis Fique a respeitar o bebezinho Pra meu parceiro WF, tamo junto bebê Pra meu parceiro WF, tamo junto bebê Pra meu parceiro WF, tamo junto bebê Tá me fazendo de bombeiro de novo Tá me fazendo de bombeiro de novo Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito, tira aquele trisão gostoso do meu peito E segura na cama porque no coração não tem jeito Bora meu parceiro W.A. Divulgações Suamusica.com, agora meu parceiro E.D. Vou de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te reenxugar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito E segura na cama porque no coração não tem jeito E segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Que batia no peito, que eu nunca levei E nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou o jeito nisso No aradeiro eu sei que o corte é vintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Loco eu, que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, cedido na testa O que eu sempre falei Que não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso No arabeira eu sei que o corte é ventão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina certo, companheiro Passa a máquina certo, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina certo, companheiro Passa a máquina certo, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai Passa a máquina certo, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina certo, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chipre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chipre sai Aô papá, essa é pra acabar com as cachaça do bar Pois é, mais uma vez caí Esse golpe que você armou pra mim Pois é, eu nunca imaginei Que você faria isso comigo outra vez Era eu que deixava, era eu que amava Com amor e com carinho e lhe desejava Mas tudo foi vão E esse amor e ilusão Que você plantou no meu coração Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Aguenta coração sofredor Pois é, mais uma vez caí Esse golpe que você armou pra mim Pois é, eu nunca imaginei Que você faria isso comigo outra vez Era eu que deixava, era eu que amava Com amor e com carinho e lhe desejava Mas tudo foi vão E esse amor e ilusão Que você plantou no meu coração Vai! Vai! Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro, beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo E você só ia passando o mundo Essa é pra tomar cachaça, companheiro Vem com o Gabriel Fidel Agora o meu parceiro bandinho Sofre daí que eu chamo daqui, bebê Você partiu o coração de quem te quer E abandonou, jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda te aceitar Deveria te esquecer Em outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual a você Igual a você Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chua que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita O seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, blusa e pisa Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não preste, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou num beijo sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma paixão Troquei quem mais amava por uma paixão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba essa grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo, noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma paixão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba essa grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quando você me toca, não arrepia A pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Tá tudo fora do normal Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, bastão vou recair Oi, e a quem doer Agora você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Depois eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu sei Eu sei Eu sei